Segura meu povo que a mudança tá só começando É Flávio de novo, deixa o homem trabalhar rapá Melhor governador do Brasil Valeu, valeu, valeu meu povo O meu voto é 65, é Flávio de novo de novo Valeu, valeu, não tem pra mais ninguém É 65, é Flávio de novo, esse é bom e é do bem Sai, 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 sai dessa panelinha Já conheço a sua conversa, blá, blá, blá e latainha Vem, 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 vem Tá todo mundo aqui, a festa só começou Vem pra gente, vem curtindo Passando 65, passando 65 Todo mundo agarradinho no passinho do 65 Passando 65, passando 65 Todo mundo agarradinho no passinho do 65 Passando 65, passando 65 Todo mundo agarradinho no passinho do 65 Passando 65, passando 65 E todo mundo agarradinho no passinho do 65 No passinho do meio No passinho do meio